Eu faço parte da direção da Women Win Win, uma instituição com a qual colaboro desde o início e que aprecio muito. Já perceberam? Não sou de cá. E quase que tenho vergonha de dizer isto há 21 anos que vivo em Portugal. E o sotaque? Enfim, é um fator de diferenciação, mais do que algo a melhorar, que já não consigo. Bom, eu trouxe aqui umas notas porque tentar condensar em só 15 minutos, o que eu acho que poderia ser interessante na minha experiência como empreendedora, é realmente um desafio. Então, trago aqui umas notas para tentar não me esquecer de pontos importantes. Coincido com a Xana, em que a genética, o ambiente familiar e o contexto que a nossa família e amigos nos proporcionam nos primeiros anos é essencial. E, de facto, eu tive a grandíssima sorte de ter um contexto familiar empreendedor e desafiador. Mas me vou focar na minha experiência como empreendedora. Depois de 11 anos em Portugal, eu vim a Portugal em 1997, a convite de uma empresa de consultoria. Sou engenheira informática especializada em microeletrónica, mas me bastaram 8 meses de trabalho na Follitsu para perceber que batas brancas e osciloscópios é muito giro, mas não é o meu. Eu gosto de comunicar e de falar. Então, comecei a desenvolver programação, aplicações para o setor financeiro. No ano 97, em 1997, vim a Portugal a convite de uma empresa de consultoria e desenvolvi o meu percurso profissional nesta área. No ano de 2008, portanto, em março de 2008, eu tinha chegado dentro da empresa de consultoria ao máximo, onde eu poderia chegar sim a ocupar o cargo do administrador. E já tinha experiência internacional, já tinha responsabilidades na gestão de uma unidade de negócio e me encontrava em uma situação de insatisfação pessoal. Ou seja, já não sabia o que ia fazer a continuação. É curioso, e sempre me questionei isto, eu não tinha grandes ambições pessoais, ou seja, eu não tinha um plano de carreira. Fui aproveitando as oportunidades que me foram surgindo. E em março de 2008, eu desenvolvi um projeto em Espanha, me obrigava com muito gosto a ir todas as semanas a Madrid, em que aproveitava para visitar as famílias e amigos. Estava eu num almoço com um grandíssimo amigo meu dos tempos da faculdade, e em uma conversa muito entretida, eu lhe estava a explicar que, enfim, que não sabia o que ia fazer a seguir, que se calhar ia colocar o meu currículo no mercado, enfim, não estava assim um bocado, insatisfeita, inquieta, por fazer algo a mais. E ele, de uma forma muito descontraída, me disse, ah, Carmen, ele era diretor em uma empresa de consultoria em Espanha, de grande dimensão, mais de 500 pessoas, e ele mencionou o seguinte, ah, Carmen, os meus chefes estão cheios de massa. Iam a comprar uma empresa, a operação não se concretizou, já tinham conseguido todo o investimento para desenvolver essa compra, e tanto o dinheiro não sabem o que fazer com ele. E eu também, de uma forma muito descontraída, então, que me den o dinheiro a mim, que eu lhes digo como rentabilizar. Um comentário super entre amigos e sem nenhum outro objetivo ou consequência, pensava eu. Uma semana depois, este meu amigo me telefonou e disse, olha, falei com os meus chefes e acham que te poden conhecer e que poderia ser interessante, por que não falar? Também. Vieram a Lisboa, tivemos uma reunião muito, muito interessante, em que o único que me perguntaram foi, o que é que tu vendes? No que eu sou boa, consultoria, neste caso, em gestão de projetos. Depois dessa reunião, me convidaram para fazer um business plan, me surpreendeu pelo rigor numérico e pela exigência que colocaram na execução desse business plan. Entre março e julho de 2008, viajei a Barcelona, viajei a Madrid, para me reunir com outras pessoas daquela empresa, para discutir o business plan, e em julho tomamos a decisão de avançarmos com um projeto conjunto, de desenvolver uma empresa de cero, desde cero, de raiz em Portugal, com o apoio desta grande empresa em Espanha, portanto, com um investidor por trás de alguma dimensão. Se concretizou a criação dessa empresa em setembro de 2008, portanto, 8 de setembro de 2008, começamos a nossa andadura como empresa, e foi muito interessante, nos passos prévios de preparação, que, embora fosse uma empresa a nascer de raiz, de cero, tinha já a mentalidade de uma empresa multinacional de consultoria, orientada por várias áreas de negocio, com grandes ferramentas de CRM, ERPs, a sustentar a nossa atividade. O início da nossa atividade foi com duas pessoas, mas utilizávamos ferramentas de 500. Isto, para mim, foi uma aprendizagem muito, muito interessante, em termos do, já comentei, do rigor do processo de controle de gestão que esta empresa que tínhamos como acionista colocou na nossa pequenina startup. Foi muito interessante, também, o perceber que eles faziam uma clara diferenciação entre a experiência no mundo corporativo que eu tinha como executiva e a experiência como empreendedora, que são coisas totalmente diferentes. E eles fizeram uma coisa que, no início, me surpreendeu um bocado, até me costou, assim, perceber o valor, que foi colocarme um mentor, assim, o pedir, ok? Portanto, o meu socio pertencia a uma rede de executivos internacional e falou em Portugal com as pessoas que não conhecia e perguntou, alguém me pode ajudar, em termos de mentoria, de assessoria, desta, a minha socia que está iniciando um negocio em Portugal, do melhor que já me aconteceu, ok? E já digo que, no início, até me costou, assim, um bocado aceitar uma pessoa totalmente diferente de mim, com formas de pensar totalmente diferentes de mim, mas que, hoje em dia, reconheço, foi inestimável em termos de experiência, ok? Bom, os três primeiros meses da empresa foram dedicados a montar a nossa estrutura, a montar os nossos produtos, os nossos serviços, a tentar dar-nos a conhecer ao mercado, com uma nova marca. Dia 7 de janeiro de 2009, portanto, três meses depois do início da empresa, tive um acidente de esquí, parti uma perna em quatro sítios, ok? Foram nove meses de imobilização, um período muito difícil, que nos obrigou, nessa altura, éramos três pessoas na empresa, clientes muito pequeninos, não justificavam o investimento enorme que tinha sido feito, tínhamos um escritório na Avenida da Liberdade, sobredimensionado para três pessoas, mas porque estávamos à espera, com o plano de negócios, de crescer rapidamente, e neste período tivemos que fazer uma reflexão penosa sobre se continuávamos, não continuávamos com a empresa, ok? Foi um acto de fé, dos meus acionistas também, continuarem a apostar. E aí, o que fiz foi o trabalho comercial, que é essencial, eu não podia desenvolver, imobilizada, com gesso, com ferros nas pernas, com, enfim, dava pena ver-me, realmente, e então o que fiz foi, telefonei a um amigo meu, que é um senhor que já estava na reforma, naquela altura, e que eu sabia que tinha uma rede de contactos enorme, e lhe propus, se ele não poderia desenvolver os contactos presencialmente, dado que eu não poderia, e eu, por trás, fazia as propostas, os telefonei, mas o que for necessário, mas ele tinha que ser a minha cara, eu não podia. E lhe ofereci um modelo de retribuição variável para o projeto conseguido, não podíamos ter mais custos fixos neste momento, e ele aceitou, mais uma vez, um acto de fé. Ainda hoje em dia, continua a trabalhar conosco, é um excelente comercial, e me demonstrou que apostar na senioridade e na experiência de pessoas que já ten um percurso empresarial é essencial, saber valorizar esse conhecimento. Ainda hoje, como digo, é um dos nossos melhores comerciais, embora num modelo, num modelo não tradicional, é o que nos denominamos de um networker, ele só abre portas, e depois nos fazemos o resto. Conseguimos o nosso primeiro projeto, e um projeto grande, estou a falar grande, para aquela altura, estou a falar de uma faturação anual de quase 500 mil euros, o que para uma startup, que na altura tinha três pessoas, foi uau, e foi o que nos dizem, saímos do buraco, saímos do buraco mesmo, em julho, portanto, eu ainda estava imobilizada. Em setembro, me reincorporei já, ainda como canadiana, mas consegui já reincorporar-me presencialmente ao trabalho, e entre setembro de 2009 e abril de 2013, foi só a subir. Internacionalizamos a empresa, abrimos un escritorio em São Paulo, fizemos projetos na Angola, experiências fabulosas, ok? Não vou dizer de sucesso, porque, de facto, fechamos o escritorio em São Paulo, um pouco depois, ainda fizemos alguns projetos, não vou voltar assim tão cedo a fazer projetos na Angola, mas experiências de grande aprendizagem. O que aconteceu? Aconteceu em abril de 2013, já éramos umas 13 pessoas, éramos a unidade de negócio mais rentável do grupo internacional, de 500 pessoas, tínhamos projetos em seis países, e, em abril de 2013, os nossos acionistas nos comunican, não foi uma surpresa para mim, porque participaba nas reuniões no Comité Executivo, mas nos comunican que, perante as gravíssimas dificuldades de tesorería que tinham em Espanha, provocadas pela falta de pago da administração pública, que era o principal cliente, tinham projetos de 100 milhões de euros anuais e a administração pública não pagava, tinham que abrir falência técnica. Abriram falência técnica, a empresa em Portugal, como era uma entidade jurídica, a parte, se manteve fora, mas o seu principal acionista estava em falência, e montamos, enfim, ou em Espanha, se montou uma operação para tentar recuperar parte dos projetos através de uma outra empresa. Eu não sabia, mas na altura, como no futebol, há olleiros, ou seja, há, enfim, pessoas que se dedican a observar o mercado, perceber onde existen este tipo de situações, uma empresa com 500 colaboradores, com projetos de 100 milhões de euros, mais de 100 milhões de euros, operações em vários países, é muito gulosa para quem puder suster tesoreria. E veio uma multinacional japonesa e comprou a empresa em Espanha. De repente, me vi a pensar, bom, a minha independência, porque eu, embora tivesse a assessoria dos nossos acionistas na Espanha, digamos, toda a componente operacional era a minha responsabilidade, e eu, enfim, aprecio muito essa independência e me vi andar para trás. Então, comecei a pedir em termos de assessoria jurídica, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, e não me davam resposta. mas eu não me conformei e analisando, eu não sou jurista, analisando um pormenor, enfim, os estatutos e a legislação, encontrei uma pequena linha que dizia que se um dos acionistas estava em falência, o resto dos acionistas o poderiam, poderiam obrigar a vender a sua parte. E eu fiz isso, obriguei a uma multinacional que estava em falência com um administrador concursal a vender a sua parte o preço do mercado, tivemos que fazer um due diligence e eu comprei, ok? Para me salvar, entre aspas, do gigante japonês. Não foi fácil, interpuseram um processo para reverter, não andou para frente, ou seja, não havia de forma alguma possibilidade de isto ser considerado ou não, entre aspas, legal e um ano depois o processo foi sobreseído, não sei se se diz assim, a juiz aqui em Portugal nem sequer nos chamou a declarar, ok? Não havia nada a declarar. A questão é que eu passei de ter um acionista principal, maioritário, uma multinacional a assumir na totalidade da empresa e não conseguia em termos financeiros, tive que procurar um outro acionista, fiz isso e este outro acionista que foi o meu mentor, aquele do inicio, ok? Foi um suporte aqui durante uns tempos até que voltei a ter o acionista original, portanto, aquela pessoa na qual eu confiava e que voltou, digamos assim, a recuperar a sua posição dentro da nossa empresa. Em 2014, isto todo aconteceu em 2013, durante 2013, em 2014 foi o pior ano da nossa história, tínhamos mudado de marca, fomos obrigados a mudar de marca, portanto, perdimos a referência do nome no mercado, o mercado desconfiou e foi 2014 o ano em que, em termos de crise, mais nos afectou a quebra de vendas, ok? Tivemos uma quebra de 40% no volume de vendas. Como tínhamos feito, uma gestão muito, muito apertada em termos financeiros e de tesoreria, não nos afectou no sentido de nunca falhamos um pago, nunca falhamos um compromisso e conseguimos nos manter e em 2015 começamos a recuperar a confiança no mercado, a marca começou a ser novamente reconhecida e começamos a crescer novamente até agora. 2018, tem sido, aliás, 2017 e 2018 para nós são anos muito interessantes de crescimento, recuperamos os níveis iniciais de 2013 que foram os melhores da nossa história, estamos com um projeto de internacionalização interessantíssimo em Espanha e com grandes projetos em Espanha e, enfim, estamos com um espírito em geral da empresa muito, muito interessante. Vou só partilhar convosco 4 ou 5 ideias muito pragmáticas que nos ajudaram neste percurso, mesmo com estas dificuldades todas, a não deixar nunca a empresa cair. Em primeiro lugar, eu disse, o networking, o mentoring, ou seja, o conhecimento de outros. Assumir que somos muito bons no que fazemos, mas com humildade para reconhecer que outras pessoas nos podem aportar. A especialização, não só fazemos gestão de projetos, mas muito alargada, portanto, em todos os setores, em todas as áreas funcionais, isso nos permite, mesmo que um setor esteja em crise, os bancos deixaram de comprar, as empresas de engenharia e construção também, temos os outros setores, portanto, diversificamos dentro da nossa especialização, isso nos ajudou aqui a ultrapassar os momentos mais baixos. Também, a gestão de tesouraria importantíssima, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos e que ninguém acreditasse que ia funcionar foi propor aos nossos clientes, não perdíamos nada em propor, um modelo de faturação antecipada, ou seja, nós faturamos antecipadamente os serviços e eu te faço um desconto superior ao que te costaria financiar-te num banco. Funcionou, funcionou, então, em termos de tesouraria, diminuiu muitíssimo a necessidade de recurso ao crédito, os custos financeiros são enormes em uma empresa e nós conseguimos minimizar isso. O meu próprio acionista na Espanha dizia, isso não vai funcionar, ninguém vai querer pagarte antes, mas no início sim, algumas receios e tal, mas tenho clientes que começaram num modelo tradicional a pagar só depois do serviço efetuado e que hoje em dia querem pagar antes, querem aceitar as facturas antes. Também, uma das coisas que mais nos tem ajudado tem sido a integridade, integridade em muitos aspectos, o nosso valor, o nosso mais preciado valor são os recursos humanos, nós temos um percurso de desenvolvimento profissional para todos eles muito exigente, nós assumimos os custos todos de formação e de certificação internacional dos nossos colaboradores, que é algo que é muito valorizado no mercado, das nossas experiências anteriores em consultoria, as empresas impunham algumas cláusulas de retenção, ou seja, eu te pago uma formação que vale seis milhares de euros, mas tu tens que ficar mais de dois anos na empresa. Eu próprio estive sujeito a esse tipo de cláusulas, nós assumidamente não fazemos isso, ou seja, as pessoas têm que ficar porque querem na empresa, não porque sejam obrigadas a tal. Curiosamente, temos uma das taxas de rotação de colaboradores mais baixas neste contexto. Também o que nos tem ajudado muito tem sido não só ganhar visibilidade, reforçar a marca, mas até em criar um contexto para os nossos colaboradores, não só de desenvolvimento profissional, mas também de desenvolvimento pessoal, a sustentabilidade e o dar para receber. Temos projetos de formação gratuita para desempregados, curiosamente, alguns dos melhores colaboradores que já temos, dos mais senhores e dos mais valorizados em clientes estavam desempregados e os descobrimos porque colocamos anuncios a dizer, damos formação gratuita, desta que é muito valorizada, a desempregados, obviamente, fazemos uma seleção curricular, nós somos, não é inocente, selecionamos os melhores candidatos que pudessem vir a ter algum interesse para nós posteriormente e, de facto, hoje em dia, alguns dos nossos colaboradores mais senhores e mais valorizados no mercado vêm deste tipo de política. Temos também iniciativas, por exemplo, para levar a gestão de projetos, que é a nossa especialização, a áreas como crianças, ou seja, desenvolver competências em gestão de projetos, de organização, não tem por que ter nenhum tipo de requisito de experiência profissional, então, nós fizemos algumas experiências pro bono com escolas de dar workshops de gestão de projetos para crianças, dos 6 aos 12 e dos 13 aos 18, são as duas fases etárias que trabalhamos, os nossos colaboradores adoran este tipo de iniciativas. Temos, por exemplo, e dado que para nós é importantíssima a gestão de tesoreria, aderido a uma iniciativa que existe em Portugal, que é o compromisso pontual, pagar os fornecedores sempre a tempo, ok? Nós não podemos exigir aos nossos clientes que nos paguen agora, mas poderemos influenciar de alguma forma e nós, há já 5 anos que aderimos a esse compromisso, pagamos aos nossos fornecedores sempre clientes, mas também, por exemplo, em termos dos contratos. Quando nós contratamos um colaborador, na fase de entrevista, já assinamos uma carta de compromisso, que não tem nenhuma obrigatoriedade legal, mas é uma, como é que eu digo, uma carta de intenções. A pessoa sabe claríssimo que se vier trabalhar connosco serão estas condições e nós sabemos claríssimo que se essa pessoa aceitar trabalhar connosco porque encontramos um lugar para ela, serão aquelas condições. Isto é uma prática que eu não tinha encontrado no mercado, mas da qual eu próprio sentia necessidade. Quando eu me tinha que despedir de uma empresa, eu quero ter garantia de como é que vai ser o nosso novo modelo de relacionamento, mas quero ter essa garantia antes de ter que tomar a decisão. Com esta carta de compromisso que não obriga, mas que estabelece esses termos, temos conseguido que as pessoas se sentem mais confortáveis e nós próprios também. Por exemplo, evitar que uma pessoa, quando já tenho um projeto para ela, me diga, não, e agora quero mais 30%. Espera lá, que eu já negocio rates, é difícil, portanto, é para as duas partes. Qualidade nos contratos, com os clientes. Não é uma da nossa maior parte do negocio ou outsourcing de recursos especializados e não é só apresentar o currículo e colocar a pessoa, não é o contrato que se estabeleça com a entidade para colocar estas pessoas a trabalhar em regime de outsourcing, tem que ser extremamente cuidado e se a empresa, cliente, não tem já um modelo contractual previamente estabelecido, as grandes têm, mas as medias não têm, nós de alguma forma impormos o nosso modelo de contrato, ok? E não é assim tão fácil quanto isso, as empresas que não, eu quero a pessoa já amanhã, mas antes de começar, se quer, temos que estabelecer quais são as condições todas, e temos tido algumas situações um pouco menos agradáveis que nos demonstran que este rigor, esta qualidade no modelo contractual é necessário, ok? bom, só a última frase aqui para sublinhar a minha experiência, tamén sou mãe, tenho duas crianças pequeninas com 17 anos, sou mãe soltera, soltera não, pronto, divorciada, mas quase o mesmo, e precisamente foi nos anos de maior desafio profissional que eu tive que assumir a liderança da minha família sozinha, e em vez de ser uma dificuldade crescida, foi realmente um motor, há uma coisa que eu tenho claríssima que para eu conseguir chegar a toda parte, em primeiro lugar tenho que cuidar de mim, em segundo lugar tenho que cuidar da minha família, em terceiro lugar tenho que cuidar dos meus colaboradores, ok? Mas é por esta ordem, em primeiro lugar tenho que cuidar de mim, e infelizmente até, não sei, talvez 2011 eu punha sempre à frente outras pessoas, ok? E consegui melhorar muito os resultados primeiro cuidando de mim, em todos os sentidos, ok? Não é só em termos de fazer coisas que eu goste, mas também de me cultivar, de aprender, de formação, primeiro tratar de mim, porque tratando de mim então é que eu posso tratar melhor dos outros, quer a título pessoal, quer a título profissional, ok? Pronto, Muito obrigada pela patência. Obrigada.